Mas isso é uma outra história. Primeiro, vamos focar aqui no que foi divulgado hoje. Eu estou aqui com o meu computador aberto na página oficial do CNU. Vocês podem ver aqui no navegador. Vocês podem pesquisar aí no Google, CNU, Concurso Nacional Unificado. Geralmente, é o primeiro resultado que aparece. É o gov.br. Aqui tem essa página, Concurso Nacional Unificado. Você pode clicar aqui em área do candidato. Você clica aqui em área do candidato. E aí você precisa fazer o seu login. Você clica aqui e aí você vai fazer o seu login com a sua conta no seu gov.br. Você faz aqui o seu login. Eu já fiz aqui o meu login. O meu login já está feito. E aí depois que você fizer o login, você vai entrar nessa página aqui. Eu já estou aqui com o login feito. Beleza? E aí aparece essa página. E aqui é que está aparecendo a imagem que o colega colocou ali. Atualize seu cadastro, alguma coisa assim. Quando você entra na primeira vez, vai aparecer um pop-up aqui dizendo para você atualizar o seu cadastro. Você dá um ok ali, pronto, só para fechar. Só para fechar esse pop-up que aparece. Isso apareceu aqui para mim também. Eu já fechei. Beleza? Aí você fecha. E aí você vem aqui e clica agora em área do candidato. Está vendo aqui? Clica aqui em área do candidato. Vou clicar. Beleza. Aí você vai vir para a área do candidato propriamente dita. E o que apareceu hoje foi isso daqui. Cartão de resposta. Então você clica aqui. Cartão de resposta. E aí vai aparecer. Disponimização preliminar das imagens dos cartões de resposta. Acesse seus cartões de resposta para visualizar as respostas marcadas. E aí você clica aqui. E aí você vai baixar a imagem. Da parte da manhã. E você clica aqui. E você vai baixar a imagem da parte da tarde. Beleza? Faça o download aí do caderno do cartão de respostas. E é algo parecido com isso aqui. É algo parecido com isso aqui. Com a sua frase. As bolinhas. Se você marcou no lugar correto. Tanto da manhã como da tarde. Beleza? Então é isso aqui que vocês vão ver aí na área do candidato de vocês. Beleza? 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 Obrigado.